Eu Disse a Você Também adorei o que você gostou A gente podia até continuar Mas só que você só me quer pra você E só com você eu não posso ficar Porque minha outra metade Na certa vai me procurar Eu Disse a Você que eu tinha um amor Quem foi que mandou você me desejar Também adorei o que você gostou A gente podia até continuar Mas só que você só me quer pra você E só com você eu não posso ficar Porque minha outra metade Na certa vai me procurar Pois esse amor Fez história no meu coração De mansinho foi ganhando o chão Um tesouro de não se perder E vem você Com esse corpo quente de botão Esse beijo doce tentação Esse abuso de poder Você não pode me crucificar E por favor não me faça escolher Eu tenho medo danado De te perder Você não pode me crucificar E por favor não me faça escolher Eu tenho medo danado De te perder Eu disse a você que eu tinha um amor Quem foi que mandou você me desejar Também adorei o que você gostou A gente podia até continuar Mas só que você só me quer pra você E só com você eu não posso ficar Porque minha outra metade Na certa vai me procurar Pois esse amor Fez história no meu coração De mansinho foi ganhando o chão Um tesouro de não se perder E vem você Com esse corpo quente de vulcão Esse beijo doce tentação Esse abuso de poder Você não pode me crucificar E por favor não me faça escolher Eu tenho medo danado De te perder Você não pode me crucificar E por favor não me faça escolher Eu tenho medo danado De te perder Você não pode me crucificar E por favor não me faça escolher Eu tenho medo danado De te perder Não pode me crucificar, por favor não me faça escolher Eu tenho medo danado de te perder Eu tenho medo danado de te perder